E agora a gente vai para aquele quadro Comer Bem. A Flávia está aqui ao meu lado, nutricionista. Boa tarde, Flávia. Boa tarde, Marita. Seja muito bem-vinda. E olha só, ela já antecipou para mim que essa receita de hoje é um bombom de banana, é isso, né? Um bombom de banana funcional, que auxilia no bom humor também. Bom humor, gente. Olha só, você vai comer bem e ainda ficar alegrinha. Comer bem. Comer bem. Oferecimento Canda, a força do campo. E olha só, os ingredientes, mínimo, né? Mínimo possível, fala assim. Tudo facinho, tudo saudável e rápido, com certeza vai ser rapidinho. Todo mundo tem em casa, rapidíssimo. E assim, eu falo que a natureza é muito sábia, o que a gente precisa tá lá, é só coletar e fazer. Então vamos lá, o que nós temos aqui? Banana? Banana, leite em pó e o cacau em pó 100%, tá? Aqui tá 100%. Então a gente vai descascar a banana. Com certeza vai ficar docinho. Muito docinho, porque a gente vai levar pra aquecimento, né? Então a gente tirou a banana e nós vamos levar dois minutinhos pro micro-ondas. Então vamos lá. Bom, a banana já saiu do micro-ondas, né? Desidratada, cozida. Essa aguinha frutose dela, né? A gente não tem açúcar, não temos adições nenhuma de tipo de açúcar. Então nós vamos acrescentar uma colher de cacau em pó. E nós vamos acrescentar uma colher de leite em pó também. Uma banana, uma colher, uma colher. Então a gente vai misturar bem. Bom, e pra ele dar o ponto pra ficar durinho, o que vai precisar? Nós vamos levar em refrigeração por pelo menos uma hora. Ah, então é rapidinho de fazer, mas você tem que esperar pelo menos pra você deixar ele no formato de bombom, né? Bom, voltamos aqui com a massa refrigerada. Olha como for diferente! A textura muda por completo. Muda até a cor, né? Muda até a cor por conta do cacau. Então ela já tá maleável. A gente vai bolear ela. E vamos jogar aqui no leite desnatado em pó. Ah, você vai fazer várias bolinhas. Isso, vamos fazer umas porções. Gente, olha só. Nosso bombom, os nossos bombons de banana, que vão ajudar a saciar a vontade de doce e melhorar o bom humor. Já estão aqui, olha só. E assim, a gente utilizou uma banana, né? Uma banana nanica. Uma banana nanica, uma colher de chocolate de cacau em pó e uma colher e meia de leite em pó. Essa foi a porção. Se quiser dobrar a receita, não tem problema. Dobra também as quantidades. Mas pra quem tá de dieta pra perder peso, essa quantidade... Tranquilo. Tranquilo. Porque é uma banana, né gente? Tranquilo. E o leite em pó desnatado tem menos calorias ainda, menos gordura. Então tranquilo. Muito bom. E o leite em pó. Obrigado.